Fala Chico, tudo certo? Tudo bom? Meu amigo, já tinha enviado um áudio pra você anteriormente falando sobre a Ninja 400 Que pediu umas dicas pra você falando sobre custo, sobre outras coisas Você me deu sua opinião, não me recomendou, valores Mas eu fiz alguns cálculos aqui, eu coloquei algumas coisas em conta Gasto mensal por ano e vi que por alto vai dar pra manter sim Mas eu quero levantar outra questão aqui com você Além dessa de antes Eu vi recentemente, eu até estava desatualizado Que está pra chegar, não muito demorado, vai ser em breve Uma Ninja 500 E eu estava querendo a Ninja 400 E parece que, parece não, vai sair de linha a linha 400 Tanto a Z quanto a Ninja Eu queria saber uma opinião sua sobre como é que fica Se eu devo ficar contente que vai descer o preço da Ninja 400 Eu devo ver se a Ninja 500 vai vir com a boa oferta aqui pra gente O que eu acho muito difícil porque Fazendo a conversão direta É 37 mil de euro pra real Mas o impostinho aí que a gente tem que pagar Um valor otimista Eu acho que seria uns 42 mil reais Bem otimista 40, 42 mil reais Isso aí mesmo Já foi um pouco da realidade É isso aí Mas eu fico até contente que vai Deve descer um pouco o preço da Ninja 400 Mas eu queria saber desse fato dela sair de linha Ela vai... Não, desvalorizar a moto vai Mas eu falo questão de peças Porque vai ser um chassi diferente, né? Parece que agora a Ninja 500 vai compartilhar só com a Z500 Se vai fazer alguma coisa Se eu devo me preocupar Ou ficar feliz que ela vai vir mais barata Ou eu devo aí ver como é que vai estar a oferta aí Da nova Ninja 500 Bruno Eu não me preocuparia em relação a você comprar uma Ninja 400 agora Ou deixar pra comprar no final do ano Eu não me preocuparia porque a Kawasaki Ela é boa de negócio, cara Kawasaki sempre faz promoções durante o ano Principalmente no final do ano E assim, aquela promoção boa mesmo Boa Boa mesmo Todo ano eles fazem isso É garantido Os caras, eles sabem trabalhar preço Eu... Eu acredito que essa moto não chegará esse ano Eu acredito, tá? Por quê? Eu tô... Eu tô... Eu vou especular aqui, tá? Isso aqui são especulações E obviamente que se é especulação Eu sou uma pessoa correta Não vou ficar jogando informação Sem dizer que é uma especulação, né? Já que é uma especulação Então vocês vão ouvir o alarme de especulação Tá bom? Aviso Vamos supor que chegue a Eliminator 450 com esse nome Agora em junho Vamos supor que já seja um lançamento oficial da Yamaha... Da Kawasaki... Da Kawasaki Brasil No evento de Interlagos Inclusive a própria Kawasaki Ela apresentou Se não me engano Paulo Cabral Paulo Cabral Que me corrija por favor Se eu estiver errado O Edu e o Paulo Cabral Que estavam lá me representando No ano passado Eles viram a Eliminator Mas lá no... Lá no stand da... Eu acho que eles viram a Eliminator No stand da Kawasaki Paulo Cabral Por favor Me corrija se eu estiver errado Paulo está aí no chat Se eu estiver errado Edu ou Paulo Me corrijam E muito provavelmente Essa moto estará no Brasil Não sei se vai ser agora No primeiro semestre Ou no segundo semestre Mas de acordo com a... A Kawasaki Ela será lançada No Brasil Este ano ainda E a previsão era Primeiro semestre O André Maratini Está dizendo que O Paulo Cabral mostrou Que terá o nome de 500 mesmo Ou seja Vai ser Eliminator 500 Aqui no Brasil De acordo com Meu amigo Maratini E o Paulo Cabral Então vamos chamar De Eliminator 500 Essa moto Vindo para o Brasil agora Eu acho que a Kawasaki Se lançar Deve lançar No ano que vem Ou anunciar No final desse ano Para essa moto Ser lançada No ano que vem Eu não acredito Que essa moto Seja lançada esse ano Mas é uma É uma especulação minha Eu sou muito responsável De dizer que é uma especulação Eu infelizmente Não tenho fontes Dentro da Kawasaki Para poder afirmar isso Eu tenho o Paulo Cabral Que é um cara Que tem conexões Lá com a Kawasaki E ele pode dizer Alguma coisa Por isso que eu sempre Pergunto para o Maratini Para o Paulo Cabral Eles tem muito mais informações Do que eu Que a Kawasaki Infelizmente não fala comigo Mas Vocês sabem Que eu gosto muito Da marca É a marca Que eu menos bato Aqui no Brasil Porque não faz cagada É a marca Você já percebeu Que Kawasaki Não faz cagada E olha que eu não sou De jogar confete Com montadora nenhuma Mas a montadora Que menos faz cagada No Brasil É a Kawasaki Vocês já perceberam Ela caga por quê? Porque ela não quer vender muito Ela fica lá Dentro da caverna Né? Tá no momento urso Né? É igual ao mercado Né? Tem o Bear Market E o Bull Market Né? A Kawasaki Tá no Bear Market Tá no momento do urso Né? Tá lá hibernando Quietinha Não quer vender muito Quer ficar lá Vendendo pouco Não quer se expor demais Quer vender aquilo ali Abater a meta Mandar a burra Cheia de dinheiro Pro Japão Dizendo Abatemos a meta Mas também não querem mostrar Que são melhores do que ninguém E eu Por isso que não faz tanta cagada Porque eles são Realmente conservadores Então é tudo no tempinho certo E eu acho isso louvável Pro mercado Então eu acredito Claro que a gente quer Uma Ninja 500 Uma Eliminator 500 Uma Versys 500 Eu tô doido mesmo Por essa moto Se eu soubesse dessa moto Eu deixaria até De adquirir Uma outra moto Que eu tô de olho Pra esperar A suposta Versys 500 Que não tem nem Imagem Nem ideia Nem sei se essa moto Vai existir um dia Mas Eu Se eu fosse você Eu esperava até o final do ano Tá Eu não compraria nada Agora Pode ser que a Kawasaki Ela anuncie No final do ano Essa Ninja 500 Pode ser que ela Queime o estoque Da 400 Que fique num valor Tão legal Que você decida Comprar 400 Mesmo sabendo Que ela pode sair de linha Pô tio Chico Mas vai sair de linha Eu vou me lascar Não amiguinho Quem é Primeiro dono de Kawasaki Não se lasca Quem é Segundo dono De Kawasaki Segundo dono se lasca Por quê? Porque a galera esmerilha Tirando as motos custom Mas Quem é segundo dono de Ninja Qualquer Ninja Se ferra Porque Ninja O cara esmerilha Então eu não compraria Ninja De ninguém Mas eu sendo o primeiro dono De qualquer Kawasaki Tá safe galera Você vai achar peça Não é barato Mas você vai achar peças A moto não quebra Eu conheço o dono Primeiro dono De Verses 2012 O cara tem a moto Até hoje Verses 2011 O cara tá feliz da vida Verses 650 2011 A moto não quebra Meus amigos Não quebra Não dá dor de cabeça Não quebra nada Faz a manutenção preventiva É tipo o Suzuki Não tem a mesma durabilidade De uma Suzuki Mas nem durabilidade Eu preciso corrigir Robustez Robustez Durabilidade tem Mas a robustez De uma Suzuki Não tem Mas quando O cara é primeiro dono De um Kawasaki Se você decidir ficar 10 anos 20 anos com o Kawasaki Ela não vai lhe dar dor de cabeça Se você fizer as manutenções preventivas E é sendo o primeiro dono Agora Você quer ser segundo Terceiro dono de Ninja Ai amiguinho Aí a pessoa conta e risco Porque são motos Que a galera Esmerilha Então minha sugestão Bruno Espera até o final do ano Pra você ter uma visão mais clara Se eles vão lançar uma 500 Uma Ninja 500 Se vão manter Deixar a Ninja 500 Ela será lançada Aqui no Brasil Ela será Mas vai ser esse ano Vai ser no ano que vem Eu aposto que vai ser no ano que vem Pode ser que eles lancem esse ano Mas Podem até fazer assim A Kawasaki Eles podem até pegar Essa Ninja 500 E colocar lá no salão Festival das rodas Festival das rodas Festival de Interlagos Oh meu Deus Eu estou misturando salão Com festival É porque é tudo É uma merda As montadoras gastam dinheiro Nesses eventos de merda Mas enfim Eu falei Zerda Viu crianças É um evento bosta danado É um evento bosta Vocês sabem disso Pessoal Montadoras Vocês sabem que o evento É uma bosta No meio do ano É evento meio do ano Gente Meio do ano Como é que os caras Inventam um evento Meio do ano E eu sei porque Eles inventaram Meio do ano É porque Interlagos Está livre no meio do ano Se eles botam Para o final do ano Interlagos não está livre Porque tem a Fórmula 1 Entende? Aí eles botam No meio do ano O que acontece? No meio do ano Não tem lançamento nenhum Muitas montadoras Estão guardando Seus grandes lançamentos Para lançar no final do ano No mundo inteiro Não é no mundo inteiro Mas grandes salões de moto Eram tudo no segundo semestre Não é no final do ano Mas não Brasil tem que fazer No meio do ano Muitas pessoas Não conseguem ir Os lançamentos Algumas montadoras Seguram os lançamentos É evento de merda Eu não gasto Nem um centavo Para ir nessa bosta Entendeu? Por quê? Porque eu moro em Salvador Longe para caramba Eu vou gastar uma grana Para ir para lá Para ficar vendo Um bando de gente idiota Reunida E fazendo nada Vendo o que? Nada Aí a Honda Lança nada A galera come Pelo menos Os mortafome lá Quem não tem comida em casa Come As montadoras Ficam apresentando Bosta Algumas montadoras Mandam bem JTZ mandou Kawasaki mandou bem Mas a grande maioria É um show de palhaçada Um show de não mostrar nada Esse é o meu pensamento Como eu não preciso De montadora nenhuma Para porra nenhuma Então eu posso falar Tranquilamente Se eu fosse você Bruno Eu esperava No final do ano A Kawasaki Tomar um posicionamento Pode ser que eles Mostrem A Ninja 500 No evento De junho No festival Interlagos Pode ser Como eles fizeram Com a Eliminator Não é isso? Eu acho que eles fizeram Com a Eliminator Se for Se eles fizeram Esse ano Com a Ninja O que fizeram Com a Eliminator Do ano passado Pronto Você já vai saber Que essa moto Vai chegar no Brasil E aí eu aposto Que vai ser no ano que vem Como fizeram Com a Eliminator Mostraram no ano passado E lançaram esse ano Ou vão lançar esse ano E aí cara Sinceramente Se eles deixarem A Ninja 500 Para o ano que vem Pega a Ninja 400 Que é linda Maravilhosa Seja dono Roda Curte E aí quando eles lançarem A Ninja 500 Quando ela estiver Mais estável No mercado Aí você troca Dois Três anos depois Lembre-se que é uma moto nova Você não quer ser Bucha de canhão Enquanto a Ninja 400 O motor está Já estabelecido Bem testado Bem homologado Homologado que eu falo Pelos proprietários Então pense nisso Mesmo a Ninja Chegando aqui Ela pode ter Alguns problemas No decorrer Desses primeiros anos Então minha sugestão É o que eu faria Eu quero a Ninja Eu vou pôr a Ninja 400 Espero o final do ano O Kawasaki vai fazer Uma baita de uma promoção Como sempre fazem E mandam bem pra caramba Pago à vista Ou pega um baita Financiamento Com taxa baixa E vou saber Que eles vão lançar Uma Ninja 500 Vou Beleza Mas aí cara Deixa passar o hype Deixa a galera louca Comprar Os imbecis comprarem Você fica de boa Lá rodando Com sua Ninja 400 Dois Três anos Aí depois você compra A Ninja 500 Já num preço estável Uma moto homologada Pelo público Tudo safe cara Faz isso Relaxa Entendeu E Kawasaki É uma das montadoras Mais Conservadoras E sensatas Que a gente tem aqui Faz poucas erdas Sempre Eles fazem tudo Bonitinho Então Eu não teria medo não Pega a Ninja 400 No final do ano É Inclá Eu não teria medo não Toa Olha só demokratio Obrigado.